Fala galera, bom demais! Pessoal, Thiago Limas de Boys Brasil, Animais Brasil e aqui hoje aqui na maternidade e já com a bancada pronta para alimentar um bichinho. Então nós vamos fazer o seguinte, a ideia é fazer a dinâmica, quando o bicho chegar na sua casa, o que você tem que fazer, como funciona, como é o controle, você tem que entender direitinho todo o processo, beleza? Então a gente vai explicar passo a passo, quer entender como você faz a bordagem, cálculo, tudo, então acompanha, você vai curtir demais, tá? Bem detalhado. E o seguinte, galera, se você que gosta muito de conteúdo e quer entender um pouco desse universo dos bichos, dos pets, tudo, cara, se inscreve no canal, beleza? Você vai ter acesso a tudo, o conteúdo é gratuito, então aqui estamos trabalhando para te deixar mais capacitado para ter seu bicho de qualidade, tá? Garantindo o bem-estar, que o bicho fique bem, beleza? E é isso aí, então bora entender agora, tipo assim, como que funcionam os cálculos, quais os cuidados na hora da alimentação, tá bom? E o seguinte, a gente tem, quando a gente caminha normal, você vai receber na sua casa, esse bicho aqui é um bicho que já está, inclusive, vendido, um bicho que já tem destino, tá? A gente vai fazer a dinâmica aqui, é, para vocês entenderem um pouco, é, só pedir um recurso ali, Camilinha, é, falta uma pasta, só para mostrar o jeito do adesivo. Então, olha lá, pessoal, estamos nos bastidores ali, Rafael e Camila já preparando, e o Thiago nas câmeras aí, então é o seguinte, quando você recebe em casa, vai chegar para mostrar uma pastinha, como funciona, então, o, toda a nossa orientação é sobre o peso do animal, nós vamos explicar o porquê, tá? É, em alguns biblioteiros, você vai achar o rato, o pessoal anunciando, rato tamanho A, B, C, D, tamanho por letras, qual que é o problema disso? Antigamente, a gente não tinha estudo nem parâmetros, então, o tamanho das letras ajudou muito, tá? A ter uma noção de tamanho dos animais, porém, agora, a gente já vem há algum tempo, é, investindo em conhecimento, e para tirar a percepção, porque, por exemplo, ah, o tamanho do rato minha cobra vai comer, então, por exemplo, se você pegar um rato, tá, um neonato de rato e um camundongo do mesmo tamanho, eles têm pesos diferentes, então, a questão só do tamanho não é uma garantia, tá? Então, a gente fez o quê? Nós começamos a criar parâmetros que seriam vincular um percentual, o animal, a cobra vai comer um percentual do peso dela, e isso tira qualquer percepção, isso tira margem de erro de interpretação, então, é uma forma mais segura. Tiago, mas o biotério que eu compro, ele só vende boleto, pede o peso pesado, então, põe em outro lugar, tá? Então, hoje, nós temos ferramentas, é, inclusive, o nosso manual de criação, galera, é top, completíssimo, para todas as peças que a gente tem, está no site disponível, de graça, vai lá e baixe, curte, vai ler, vai aprender lá, e se tiver dúvida, manda bem no direct, a gente vai te ajudar a interpretar. No manual, tudo que está lá tem um porquê, tá? E foi muito bem pensado nisso. Então, na pasta animal, você tem uma pasta vazia, só para ilustrar, a gente coloca no canto interior, tem um adesivo, que vai com o peso do animal, o último peso dele, da última alimentação, e a orientação do peso da próxima alimentação, tá bom? E aí, o seguinte, nós estamos aqui com o Marcoíris do Norte, tá? Que no manual está recomendando a alimentação de 15% a 20% do peso do animal, tá? Isso é para tirar a percepção mesmo, para a gente trazer segurança, tá? Uma alimentação errada aumenta a chance do regurgito, e o animal, uma das maiores causas de morte hoje, de animal cativeiro, é o vômito. Então, é o regurgito. Então, é o seguinte, tem que ter muito cuidado para você ter um animal para a vida inteira, para você curtir bastante, beleza? Ó, eu vou alimentar ela agora. Então, como eu vou ofertar rato, eu não vou manusear o bicho. Por quê? Eu não quero que ela associe o meu contato físico à comida. Por quê? Se ela entender que toda vez que eu pegar tem comida, esse bicho, a tendência é ele ficar hiperestimulado ao manuseio, e aumenta a chance de mordido. Então, para isso, eu estou aqui com um gancho, tá? Na maternidade, a gente usa gancho nesse momento, quando vai alimentar o bicho, e também, nos primeiros meses do filhote, ele também só trabalha com gancho. Inclusive, aproveitar que é o momento seguinte, esse gancho é do nosso parceiro, tá? Um biólogo Antônio, de São Paulo. Pessoal, o Instagram dele é abnatureza, tá? O Antônio, a galera chama de Tonico. Assim, gancho top, perfeito demais. Então, se você quer ter um gancho, ou para você ir para campo, ou para você ir para nada, ou para mexer em casa, entra lá, corre o perfil dele no Instagram, abnatureza. Grande parceiro nosso, assim, e vocês vão adorar a qualidade, beleza? Então, é o seguinte, ó, balancinha de cozinha, tá? Sem mistério nenhum. Então, balancinha de cozinha. Vou ligar a balança aqui. Ela está lá, com o painel zerado. Eu vou pegar a tampa, vou colocar em cima. E vou apertar o botão Tara. Porque ela vai zerar o marcador. Ela desconsidera o peso da tampa. Tá? Então, eu venho aqui agora aqui. Vou colocar arco-íris aqui. Olha lá. Marcou 55 gramas arco-íris. Tá bom? No manual de criação... Então, vamos voltar arco-íris para a caixinha. Vem para cá. Pronto. No manual de criação, pessoal, fala que arco-íris do norte, ela comeria de 15% a 20%, tá? Com intervalos de 7 a 15 dias. Então, vamos lá. Primeira coisa, o intervalo. Por que a gente colocou um intervalo desse? Tem época do ano mais frio, que o bicho vai comer menos. Época de troca de pele, a gente recomenda que não alimente. Então, existe variáveis. Tá bom? Você não vai pegar 7 dias e alimentar sempre com 7 dias e 20%. Você vai dar problema no seu bicho. Então, é justamente para ter uma variação. Olha, final de semana, não deu para alimentar, não tem problema. Então, 15 a 20%. E nem sempre dá só 15, nem só 20. O ideal é variar nesse meio tempo também. Beleza? Tiago, eu recebi minha cobra e no manual fala 15, 20%. Só que na sua pastinha, está recomendando dar 10%. Galera, eu tenho 34 anos com o que cobra. A gente pensou em tudo para te atender melhor. Por que a primeira alimentação que a gente recomenda na pasta é menor? Existe o estresse de mudança de ambiente, mudança de temperatura, mudança de maneira. Então, prevendo esse estresse de mudança, a gente dá a primeira alimentação um pouco abaixo. Da segunda alimentação, a gente já segue o manual. Então, isso é uma garantia a mais. Galera, é assim, é simplesmente focar no zelo, no cuidado. A gente pensou em tudo para que você consiga estar assim, estar bem com o bicho de fato. O que o bicho alcance o propósito na sua vida, que é o quê? Te deixar feliz, te deixar bem. Beleza? Então, tudo tem um porquê. Na dúvida, pergunta. A galera está aqui por conta para atender da melhor forma. Então, vamos lá. A primeira alimentação, a gente recomenda abaixo da tabela por essa garantia do estresse. Fora isso, 15% a 20% do peso do animal. Então, a cobra tem 55 gramas. A orientação seria ela comer animais de 8 gramas até 11 gramas. Tá bom? E aí, nós estamos aqui com... Vamos lá. O ratinho já foi encomendado. Vou até pegar aqui. Ratinho com 8 gramas. Então, é um neonato de rato com 8 gramas. Estou dando aí, atendendo os 15% do peso dela. Então, tirei a tampa aqui. Uma pinça pequena, que é a cobra pequena. Pronto. Olha lá, ainda enrolou com pinça e tudo ainda. Olha. Cara, as arco-íris são muito top. O manejo é muito fácil, pessoal. A arco-íris do norte, você vê, eu acabei de pegar em gancho, mudei para lá, pesei e voltei. Os bichos são muito bons de boca. Muito bons de boca. Então, gente, estresse zero. Tanto que é uma das peças que a gente recomenda primeiro pet. Tá? Então, bicho assim, a menor das acuíris também é chamada de mini de boia. Então, bicho assim, é excelente. E bom de boca, assim, até que ela chega. Então, é super fácil. Vocês viram, o ratinho já estava batido, descongelado. Temperatura ambiente. Foi com a pinça, ofereceu. Acabou. Sem problema nenhum. Tá? Agora, fundamental que você cobre do seu biotério e oferte animais, ratos, pesados. Tá? Então, o peso do rato tem que atender o que está previsto no manual. Beleza? Então, até a gente chegar nos percentuais sugeridos do manual, foram anos de pesquisa. Tá? Há anos de observação. Olha, isso aqui deu errado. Por que não deu? Então, fomos assim. E é muita gente envolvida. Hoje, a equipe de Wise Brasil são 15 pessoas envolvidas numa linha de criação e atendimento. Cara, é muita gente. Uma equipe extremamente qualificada e capacidade para te atender melhor. Tá? Então, é muito conhecimento focado na construção de um conteúdo para que você tenha o seu bicho bem. Tá? E, tipo assim, isso aí é zero estresse, zero BO. Seu bicho consiga bem-estar em excelentes condições. Então, assim, todo mundo ganha. Beleza? Então, bem explicado. Sigam a risca as orientações de alimentação que vem na pastinha. Tá? Então, primeira alimentação fundamental e na sequência moral de criação. E cobre do seu biotério. Alimento tem que ser no peso. Tá bom? Os grandes biotérios aí, inclusive, aproveitar para aceitar também Natura e Fauna e Flora de São Paulo. Grandes parceiros nossos. Um biotério, assim, de primeiríssima qualidade. Tá? Que já manda os ratos tudo embalado a vácuo, tudo com peso, tudo certinho, do jeito que vocês precisam. Então, beleza? Precisou de gancho? Instagram lá, BNatureza. Tá? E, inclusive, o seguinte. Gancho tudo que é tamanho. Então, esse aqui é o que a gente usa na maternidade. Tem ganchos maiores que pode ser o quê? Você lembra que a gente orientou a questão de tirar o bicho do recinto? Aproveita o gancho. Usa o gancho para você tirar do recinto. Para ela entender que não é comida. Tá? Então, aproveita, assim, excelente a ferramenta, não precisa usar para tirar do recinto. Precisou de gancho, BNatureza. Precisou de comida, de qualidade, Natura e Fauna e Flora. Então, dois grandes parceiros nossos, beleza? Vamos... Previdou de bicho? Precisou de bicho. De boias do Brasil e animais do Brasil. Beleza? Então é isso aí. Estamos firmes aí para dar o nosso melhor aí à sua disposição. Sucesso. Valeu! Tchau! 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 O que é isso?